E igual a mc², a equação mais famosa do mundo. No início do século passado, ela nos trouxe o entendimento de que massa possui energia. Muita energia. Essa equação é fruto do desenvolvimento da teoria da relatividade de Albert Einstein e poderia representar um salto tecnológico sem precedentes para a humanidade. E de fato o representou. Numa época onde já tínhamos domínio da eletricidade, agora poderíamos produzir energia de uma nova forma, sem depender de carvão ou outros combustíveis fósseis poluentes. Tínhamos descoberto uma grande utilidade para elementos radioativos. Mas seus usos acabaram desviados pra guerra. Assim como a pólvora, que pode ser usada pra fazer lindos fogos de artifício, mas também serve pra disparar uma bala, o urânio, que poderia ser usado em usinas nucleares, acabou se transformando em uma arma de destruição em massa. Foi assim que em 1945, a Segunda Guerra Mundial teve um desfecho, com centenas de milhares de mortos no Japão. Se você pensa que as explosões são a pior parte de uma bomba nuclear, você está enganado. Elas podem ser muito mais perigosas. Se você quer saber quais são esses riscos, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque hoje eu vou te contar o que aconteceria se os países que possuem armas nucleares decidissem as usar em um confronto. Será que a guerra na Ucrânia pode ser o estopim pra isso? Quais seriam os efeitos das explosões nucleares? Uma bomba nuclear libera sua energia em processos de reação em cadeia, onde átomos se colidindo formam novos átomos. Mas se a gente comparar a massa antes das colisões com a massa depois das colisões, vamos ver que parte dela simplesmente sumiu. Na verdade, essa massa foi convertida em energia. No momento de uma explosão nuclear, vários efeitos destrutivos já são instantâneos. Esses efeitos vão desde vaporização de tudo que estiver no epicentro da explosão até incêndios, destruição das construções, queimaduras de terceiro grau e janelas quebradas a vários quilômetros do local da detonação. A área afetada por esses efeitos vai depender da energia liberada pela bomba. Essa aqui seria a área afetada pela bomba de Hiroshima, caso ela fosse detonada em Brasília. Mas nem de perto a bomba de Hiroshima já foi a maior bomba já criada. Essa aqui seria a área afetada pela detonação da Tsar Bomba, a maior bomba já desenvolvida pela humanidade. Sim, todo o Distrito Federal seria destruído numa explosão dessas proporções. Mas peraí, você não tinha dito que as explosões não são a pior parte? Tem como algo ser pior que uma explosão dessas? Pois é galera, apesar de causarem explosões assustadoramente gigantes, os efeitos de uma bomba nuclear ainda perduram por muito tempo. Isso porque a explosão gera e espalha elementos radioativos que permanecem no ambiente, em concentrações perigosas para o corpo humano por muitos anos. Até serem dissipadas ou até mesmo se transformarem em elementos menos nocivos, as partículas radioativas representam uma fonte de perigo e isso depende muito da sua quantidade no ambiente. Se muito exposto a níveis nocivos de radiação, o corpo humano pode não aguentar. É aí que entram os efeitos de longo prazo da radiação. Se você sobreviver a uma explosão nuclear e conseguir se safar dos prédios destruídos ou das queimaduras de terceiro grau, você ainda vai precisar de muita sorte para escapar dos efeitos da radiação no seu corpo. Como eu já falei no vídeo onde eu explico radioatividade usando bananas, a radiação ionizante é capaz de afetar a reprodução das células do nosso corpo, aumentando as chances de surgimento de câncer ou até matando novas células no momento da sua divisão. Por causa desses efeitos, é estimado que 15% das pessoas sobreviventes que estavam na área representada pelo círculo verde na explosão da bomba de Hiroshima acabaram morrendo de câncer no mês seguinte. A radiação é tão intensa que ela é capaz de alterar o nosso DNA. Alguns estudos indicam que o risco de leucemia em sobreviventes da bomba chegou a 46%, tendo um pico de incidência cerca de 5 anos após a explosão. Outros cânceres começaram a ter um pico de incidência detectado até 10 anos mais tarde, mostrando que pessoas que estiveram expostas à radiação das bombas tiveram até 5 vezes mais risco de desenvolver algum tipo de câncer do que pessoas não expostas. A radiação, quando usada como arma, é muito perigosa. Seus efeitos em sobreviventes, até mesmo em bebês que estavam dentro do útero no momento da explosão, duram décadas. Isso porque, até agora, a gente está falando apenas de uma única explosão. Em uma eventual guerra nuclear, os países que possuem armas nucleares certamente iriam retaliar os ataques recebidos. Na verdade, uma das formas de defesa é justamente atacar o agressor com armas nucleares. É aí que podemos chegar no pior cenário possível. Mas antes que eu te conte qual cenário é esse, se você chegou até aqui é porque está interessado, então eu te faço um convite. Você pode ajudar a divulgação científica de qualidade na internet se tornando um membro do nosso canal clicando no link que vai aparecer aqui em cima. Além de nos apoiar, você vai ter benefícios e acesso a um grupo exclusivo de membros apoiadores a partir da categoria cientista iniciante. Olha que legal. Mesmo que após a Guerra Fria, os Estados Unidos e a Rússia tenham reduzido seus arsenais, esses países possuem cerca de 4 mil ogivas nucleares cada. E eles não estão sozinhos. Outros países têm aumentado seu arsenal nos últimos anos, como Paquistão, Reino Unido e China. Essa quantidade é mais que suficiente para a justificativa de proteção nacional. Com tantas bombas assim, a humanidade corre um risco muito maior. Um inverno nuclear. Lá no começo do vídeo, quando eu falei dos efeitos imediatos de uma explosão nuclear, talvez você não tenha dado a devida atenção a um deles. Os incêndios. Além de todo o horror que pode durar décadas após uma explosão nuclear, se todas essas bombas nucleares fossem detonadas num curto intervalo de tempo, seus incêndios seriam capazes de queimar cidades inteiras, assim como campos e florestas nos seus entornos, por semanas. Toda a fumaça e partículas levantadas na atmosfera poderiam bloquear grande parte da luz do sol que chega até a superfície, induzindo um inverno global. Para não ser muito catastrófico, vamos imaginar que Índia e Paquistão travem uma guerra com seus arsenais nucleares. Com a detonação de 50 bombas equivalentes a Hiroshima, que correspondem a apenas 0,03% do poder explosivo de todo o arsenal nuclear global, já teria uma alteração no clima do planeta inteiro. Haveria uma queda na temperatura de cerca de 2 graus em todo o mundo por causa da luz solar bloqueada. A produção agrícola dos Estados Unidos e China diminuiria cerca de 20% por 4 anos e 10% por uma década. Mesmo países que não se envolvessem diretamente nessa guerra sofreriam consequências por anos, ou até mesmo décadas. Pense num país como o Brasil, extremamente dependente da agropecuária. O abastecimento alimentar seria afetado de maneiras sem precedentes. Milhões de pessoas morreriam de fome no planeta inteiro. Sabendo dos perigos de uma guerra nuclear, Albert Einstein, o cientista que desenvolveu a relatividade, usou uma frase que já circulava em sua época para alertar o mundo. Não sei como será uma terceira guerra mundial, mas a quarta certamente será com paus e pedras. Uma guerra dessas proporções acabaria com a humanidade da forma como conhecemos. Com a tensão crescente na guerra da Ucrânia invadida pela Rússia, surgem muitos questionamentos. Será que vai realmente haver uma terceira guerra mundial? Será que Rússia e Estados Unidos vão usar todo o poder dos seus arsenais? Bem, isso parece improvável, a não ser que esses países queiram ser os responsáveis por dar fim à humanidade na Terra. Esse gráfico aqui mostra o que aconteceria com a Terra em caso de confronto nuclear entre essas duas potências. Simplesmente um super inverno nuclear, com temperaturas globais mais de 10 graus abaixo do normal. É, eu acho que nenhum dos lados quer colocar tudo isso a perder. Enquanto isso, tudo o que a gente pode fazer é pressionar as autoridades e reforçar a importância de tratados internacionais, como o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, que no seu artigo 6º estimula o desarmamento nuclear dos seus países signatários. Afinal, não queremos o fim da espécie humana. E quer saber mais o que pode dar fim à espécie humana? Um meteoro, como o que eu falei nesse vídeo aqui. Ou então, se você quiser outro assunto, assiste esse vídeo que o YouTube te recomendou. Não crie bombas nucleares em casa. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.